Oi meus amores, vai começar mais um vídeo no canal e pra quem não me conhece eu me chamo Dandara, tenho 20 anos e faço faculdade de farmácia. Eu tenho uma página lá no Instagram que o link tá aqui na descrição e o nomezinho tá aparecendo como é só o final do vídeo, que é Farma Underline Studies. Se você não me segue, me segue lá e se não é inscrito no canal, já se inscreve, certo? Gente, a mesa é a primeira coisa que vocês têm que pensar antes de começar a estudar. Como que você vai deixar a sua mesa? Separe o material que você vai precisar naquele dia, por exemplo, hoje eu tinha que estudar a bioética pra revisar a matéria da prova de amanhã. Então todos os slides, aqui ó, slides de aula, artigo, eu separei. Se eu não tenho o resumo, eu separo. Se eu já tenho o resumo pronto, ótimo, eu só pego o caderno, que já está aqui do lado, certo? Então é uma maneira de você não ficar se levantando, perdendo tempo e enfim, né gente? A dica 2 é a dica da agenda. Muitas pessoas me perguntam se eu uso cronograma, planner, como é? Gente, eu só uso a agenda. Como é que é a minha agenda? Essa agenda aqui é da Flormix, certo? Ela é um rosinha neon, bem simples, eu achei ela nas americanas, só não lembro o valor agora. Mas tem vídeo aqui no canal, se eu não me engano, eu dizendo o preço dela, que foi do meu material que eu comprei. Nela eu faço o seguinte, eu acho que vocês estão dando pra ver aqui o azulzinho. Esse azulzinho aqui, gente, é porque eu estou em semana de prova. Então todos aqui em cima eu grifei. Todos os dias que tem prova. Outra coisa, como é que começam as provas? As provas começam no dia 23, começaram, né? Então já coloquei a disciplina, risco, porque já fiz a prova. Aqui do mesmo jeito. E fiz isso com todos, tá vendo? Todas as provas do dia já estão anotadas. Se eu tiver algum trabalho pra entregar no dia, eu já deixo anotado. É outra dica, gente. Nesse dia eu tinha trabalho de farmacologia. Então, né, o que é que eu tenho que fazer? Eu coloco aqui relatório de farmacologia, que é pra eu lembrar de manhã e confirmar mesmo se estão nas minhas coisas, certo? E quando eu entregar pro professor, eu colocar o ok, como eu sempre faço. Então os ok's meio que são bem exagerados, né? Mas ignorem. Aí eu também coloco a matéria que eu tenho que revisar pro outro dia, que é pra prova do dia seguinte. Já deixo anotado também. Já deixo tudo anotado. Aí o que eu vou fazendo, eu vou riscando. Os que eu não risco, às vezes, é porque eu esqueço. Mas tá feito, eu já sei que tá feito, então eu não me preocupo muito, tá vendo? Isso aqui tudo eu fui fazendo e já fui riscando. Outra coisa que eu gosto bastante de usar são marcadores de páginas. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem laranja, amarelo, outro amarelo e um rosinha. Esse aqui eu anotei a P2, que é o conteúdo da minha prova. Então eu já deixo todo o conteúdo anotado. Os professores vão dar aula. Eu coloco, por exemplo, aqui, ó. Aqui é psicologia na área da saúde, que é uma prova que eu vou ter segunda-feira. Então eu já deixei todo. Ela foi dando conteúdo, eu fui acrescentando aqui. De acordo com o que os professores vão dando, eu já vou anotando. Que é pra não chegar em cima do dia e perguntar pro seu conteúdo, entendeu? Aí eu já deixo anotado aqui. Então eu usei post-it e usei só uma marca, eu deixo pra fazer um quadradinho com o conteúdo e a disciplina. Depois que eu faço as provas, eu coloco ok. Em relação aos trabalhos, a faculdade funciona do mesmo jeito que as provas. Eu anoto nesse esquema e coloco o marcadorzinho de página. Por quê? Porque eu acho que fica mais prático. Eu só venho aqui direto, não fica solto nesse monte de folha, que cada dia é uma coisa diferente, entendeu? Então eu já deixo aqui. Os trabalhos que já foram feitos, todos estão com ok, certo? Só tô esperando pra você lançar a nota, por isso que tá muito riscado. Antes tava mais arrumadinho. E o único que eu ainda tenho que apresentar é esse aqui que eu circulei, que é dia 30 de maio. Que também já tá anotado na agenda. Só pra eu ter um controle e não me atrasar ou ir esquecendo o dia, enfim. Então eu já deixo aqui. Quando são dois dias antes, mais ou menos isso, e no mesmo dia eu deixo anotado na agenda. Que é pra eu ir lembrando e estudar. Isso funciona. Quando vocês forem ir estudar, já deixem separado, gente. A cor que vocês querem. Qual é o sistema de cor que vocês usam pro caderno de vocês? Eu, em particular, que é outra coisa que me perguntam muito lá no Instagram. Eu não consigo usar, por exemplo, eu tenho oito disciplinas esse semestre, certo? Tenho oito disciplinas. Não consigo colocar uma disciplina só, tudo da mesma cor. Por exemplo, aqui, eu tenho práticas integradoras. Eu não consigo colocar, tipo, tudo roxo ou tudo laranja. Eu não consigo, certo? Então o que é que eu faço? O conteúdo do dia que a professora deu, eu escolho uma cor. Outro caderninho que eu uso pra farmacologia. Como eu nunca tive experiência em farmácia, eu nunca tive experiência em contato com medicamento, essas coisas que eu tenho muito mais dificuldade de farmacologia. Então eu comprei esse caderninho aqui na Calunga. Na verdade, foi a minha mãe que me deu ele. E, tá vendo? Eu uso marcadoras de página. Eu tava usando muito desse lado e ele ficou, tipo, cheião, né? Aí eu mudei. Mas, enfim, eu uso marcadoras de página. E é o que eu disse. Cada cor é uma classe. E fica muito mais fácil de eu lembrar. Mesmo que misture, por exemplo, ah, eu usei rosa de novo. Mas não tem problema. Eu vou conseguir lembrar. Isso me ajuda muito na hora da prova, por exemplo. Eu sei que os antieméticos, que são pra vômito, né? Eles estão em rosa. Então eu vou lembrar da sequência, como que tá aqui. Lembrar dos medicamentos, das dicas, enfim. Só vou dar uma passada aqui nele, ó. Aqui é um conteúdo só. Aqui já é outro. Já muda a cor. Tá vendo? Eu sempre faço desse jeito. E pra mim funciona bastante. Principalmente em farmacologia. Por isso que eu adotei essa questão da cor. Pra cada conteúdo que eu vejo no dia. Pras outras matérias. O que me ajudou bastante. Então basicamente é isso. Aqui eu tenho conteúdos da primeira até a segunda prova. De farmacologia. E tá, tipo, todo completinho. E os outros eu vou acrescentando depois e vou mudando. A cor fica da sua preferência. Certo? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu acho que ficou um pouquinho grande. Mas é porque eu quis falar um pouquinho de cada coisa. Porque eu realmente que me perguntam lá no Instagram. Eu espero ter respondido as dúvidas. Prometo trazer mais dicas pra vocês. Sobre questões de organização. Não só as que eu uso. Mas outras dicas um pouco mais diferentes. Que possam funcionar, né? Porque nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você. Pode acontecer. Mas eu espero que ajudem vocês. E é isso, né, gente? Estamos rumo às férias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho